Então, eu já queria, sem muitas lelongas, convidar a professora Daniela Fávaro para fazer, então, a sua arguição do Léo. Professora, seja muito bem-vinda, grato mais uma vez por sua contribuição inestimável desde já. Obrigada, Edgar. Eu que agradeço muitíssimo o convite. Enfim, boa tarde a todas e todos que estão aqui. E eu tenho muito a agradecer ao Edgar e a você, Léo. Primeiro, eu queria entrar te dizendo, agora, eu li o seu trabalho algumas vezes, não foi uma vez. Quando eu recebi, e isso é importante também destacar, eu recebi, na hora que eu baixei o trabalho, eu falei, caraca, 600 páginas? E eu falei, ai, meu Deus, o que será? E aí, para mim, foi uma surpresa muito grata, por isso eu li muitas vezes. Não foi difícil a leitura, foi maravilhosa. Você foi muito generoso no seu trabalho. Isso é importante destacar aqui. Para quem ainda não leu, não sei se todos aqui já leram, se você já enviou para todo mundo. Vale muito a pena, gente. Maravilhoso o trabalho. Então, eu queria fazer alguns comentários e algumas reflexões e trocar uma ideia, na verdade, com você. Primeiro, eu vou me colocar no meu lugar aqui, como uma leitora, avaliadora e agora apreciadora da tua escritura, Léo. E isso veio depois, na verdade, depois de ler tua tese pela primeira vez, o apreciadora, porque era muito novo para mim o seu texto, né? E foi muito fundamental, assim, poder relê-lo várias vezes, né? Eu fiz... Você coloca... Gente, assim, eu não vou destacar ponto a ponto, tá? Do trabalho. Eu tenho páginas e páginas e páginas escritas sobre o seu trabalho, Léo. Mas aqui, eu vou tentar fazer o resumo, porque a gente tem um tempo, né, Edgar? Não sei nem qual é o tempo, mas acho que ele falou 20 minutos, né? 20, 30 minutos. Mas eu vou tentar ser sucinta, Léo, porque eu queria te ouvir, tá? Então, eu vou começar aqui bem do começo mesmo, né? Eu primeiro já parabenizo pela sua generosidade, assim, enorme, né? No trabalho que você entregou para a gente, né? Um cuidado supercriterioso que você teve com você, com todas e todos que estão citados na sua tese, né? E com a sua criação, né? Essa generosidade com a sua criação também é muito fundamental ser destacada aqui. E você colocou o seu tesão aqui no início, cara, eu tive, tenho, e é muito claro isso, né? Lendo o seu texto. E aí, como essa leitora avaliadora da sua tese, Léo, e você convida a gente a entrar no seu labirinto, né? E você convida a muitos passos diferentes durante todo esse percurso. E eu entrei. E eu entrei, como talvez aconteça poucas vezes, numa tese de doutorado. E também poucas vezes que eu vejo teses de doutorado como a sua. E que me surpreendem muito positivamente, assim. Eu fico muito feliz de ver um trabalho como esse sendo apresentado aqui. Então, é muito fundamental que eu destaque isso, gente. Assim, pra mim é muito fundamental. Porque aí vai partir das minhas reflexões dentro desse campo, né? O que eu venho fazendo a crítica incessantemente, o tempo todo. E isso pra mim foi muito fundamental. Assim, me deu uma esperança muito boa, assim, sabe? De, putz, um trabalho que eu curti demais, assim, dentro do nosso campo. Mais de vocês, talvez, do que do meu, né? Mas eu me coloco como parte, porque sou parte dele já há alguns anos. E a gente foi contemporâneo na UNB, Léo. Né? E como estudante de graduação, como estudante de mestrado. Então, eu me via, muitas vezes, participando desse mesmo lugar. E é muito bom ler isso, né? É uma delícia isso, assim. Me fez recordar, eu parava, escrevia. Eu escrevo diários desde cinco anos de idade. E aí eu voltava, eu relia. Foi uma diversão pra mim, assim. Eu não vou dizer que não foi, entendeu? E não vou tratar aqui como se fosse uma questão... Não é minha forma também, mas não vou tratar aqui como essa questão tão fechada. Como você foi tão generoso conosco, estou sendo com você. De como foi a minha leitura sobre o seu trabalho. E foi muito bom poder vivenciar de novo muitas coisas, assim. A partir da tua escritura. Ou da sua escritação. Então, eu entrei nesse labirinto. E você nem precisava convidar ninguém a sobrepor os nossos olhos aos seus. Isso é tão imediato. E foi muito bom, assim, né? E o sentimento nesse caminho, assim, Léo, é... Quando você curte muito alguma coisa que você está lendo. Você fala, putz, e o meu papel? E o que é a avaliação nesse lugar? O que é ser a Daniela professora nesse lugar? Representando uma parte desse momento aqui que é tão fundamental. E aí eu construí. Pra mim não tem um critério estabelecido. Nunca teve, nunca existiu. Cada trabalho é um trabalho. Cada pessoa é uma pessoa. E eu me dei aqui a liberdade, né? De poder olhar para o seu trabalho, né? Num sentido um pouco mais ampliado. E aí eu vou pegar uma questão que muitas das suas reflexões... Léo, talvez eu tenha feito o seu caminho inverso na vida, né? Você inicia com filosofia, né? E continua, né? É muito presente isso. É impossível a gente dizer que não. Você é um filósofo. E chega onde você chegou. E me surpreende muito, né? O percurso, o caminho e como você construiu. E aí... E eu tenho muitos questionamentos que você tem. Então eu me identifico muito com o seu texto. E no... Em vários momentos... E aí eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Fiz aqui uma introdução enorme já. Mas eu acho que é importante que ela seja feita. Porque seu texto... Léo me trouxe de volta... De muitos escritos que eu fiz desde, sei lá, eu quando... Sei lá, 94, 95, etc, 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 até hoje. E que são uma... São... Eu acho que frutos dessa... Desse lugar que a gente ocupa, né? No mundo. A gente não dissocia. E eu não vou dissociar você, vida, Léo, do seu trabalho, Léo, artista. É impossível isso. Pra mim. Como também é pra mim eu conseguir fazer essa dissociação. E aí, Léo, eu queria trazer um pouco de uma reflexão que eu tenho. E olhar pro seu... Olhando pro seu trabalho, isso veio muito, mas muito presente, assim. É uma questão que é muito viva pra mim. Que não se desenvolve de uma forma que eu... Falar, putz, isso é possível. O seu trabalho me deu essa... Essa... Essa perspectiva de que é possível. Entendeu? Então, eu queria colocar pra você aqui... São questões, são reflexões, gente. Não tem nada super estabelecido e mega organizado, tá? Mas eu queria colocar algumas questões aqui pra sua reflexão comigo, nesse momento, e pra todo mundo aqui, porque estamos juntos aqui compartilhando esse pequeno momento aí do seu... Da sua história, mas que é a nossa também. Léo, então... É que eu fiz 30 anotações aqui, eu já vou lá pro lugar que eu tenho que ir, gente, porque senão eu vou ficar aqui viajando aqui com o Léo. Mas vamos lá. Eu... Há um tempo atrás, então, né, como eu disse, né, já um tempo há muitos anos, né, a gente... Eu iniciei e encontrei algumas pessoas no caminho, assim como você, você é uma delas agora. Há uma reflexão sobre a questão de que lugar a gente ocupa nesse... Nesse espaço, eu vou chamar de espaço, tá? Transmídia. E qual é a... O que é, o que seria, né, o fundamental desse lugar. Você me dá milhares de possibilidades a partir do teu texto, Léo. E eu trago pra você duas questões, que eu acho que são bastante importantes, assim, pra minha reflexão, mas eu quero te ouvir. Que eu acho que vai ser muito importante. Que é, quando você terminou a sua apresentação hoje, né, que você coloca assim, ah, né, o que será, né, o que... X, o que vem, não se sabe realmente, não é ninguém. Mas tem essas duas questões, né, que é uma comparação, Léo, relacionada e entre... E é uma comparação, na verdade, né, entre sistemas de armazenamento, né, e isso me provoca muito. Né, pra que lugar que a gente tá indo, né, vou colocar sistemas de armazenamento, A gente pode chamar aí, né, como a gente subdivide, né, memória RAM e a memória ROM, né, dentro da RAM, essa memória de acesso aleatório, né, a ROM, que significa uma memória dura, né, de leitura. E essa memória RAM, que é o que me interessa, né, que ela é volátil. Ela pode armazenar temporariamente, né, coisas, mas essas coisas que a gente armazena, elas são coletivas, elas podem ser conectadas, elas podem ser transgredidas, elas podem circular no mundo. A ROM já não, né, é uma memória de armazenamento, é uma memória acervo, né, é uma lógica de acúmulo, né, e de competição nesse contexto, em contextos de escassez em geral, né. Seria a nossa imagem tradicional, né, documental, estática e autoral. E aí é meu ponto, a questão da memória estática autoral. E aí, Léo, eu poderia aqui discorrer sobre uma série de processos relacionando muitas coisas que você colocou, que eu me identifico muito. Mas eu vou para um lugar que, já fechando aqui, Edgar, não se preocupe, não vou ficar quejando totalmente, mas estou um pouco, eu vou dizer. Que é dentro desse processo, né, dessa memória RAM, né, e que é também uma economia RAM, né, que a gente consegue visualizar essa memória de constelação circulante, né, da possibilidade de inúmeros agentes, né, se comunicando ilimitadamente, né, em tempo real, no tempo agora. E que isso não necessariamente a gente consegue estruturar e organizar como um processo autoral único, né. Não existe uma recepção passiva, como você mesmo coloca, né. E essa informação, eu vou chamar de informação, mas a gente pode chamar de imagem, a gente pode, enfim, dar o nome que for. Ela pode ser reproduzida, né, ela pode ser reproduzida, né, ela pode ser reproduzida, mas ela não vai ser a mesma, ela não vai ser única, ela vai ser reinterpretada, recriada, refletida em vários outros fluxos de circulações. E esse modelo dessa produção, ela, eu entendo que ele vai ser mais comunitário e mais coletivo. E que nesse cenário, né, principalmente relacionado ao seu trabalho, Léo, é, essa, é, é muito vinculado, né, eu, eu entendo, né, que ela, ele vai possuir uma, uma significação heurística mais efêmera, né, ou efêmera, e vai ser vinculada, né, mais ao seu contexto de uso aqui, uso de uma forma também muito ampla, né, do que de uma construção discursiva que é perene. E eu te entendo, né, assim, mas eu gostaria de te escutar, né, sobre, né, e pra além dessa caminhada até aqui, né, o que vem depois, né, pro seu trabalho-vida, que eu não vou poder desvincular, né, que eu não vou poder desvincular, como eu já te disse, né, sua trânspese, né, e complemento, né, esse lugar, né, do Léo, artista, né, é um lugar museu-galeria ou é um lugar mundo, Léo? E dentro das dimensões que você coloca, né, da sua obra, da sua biografia, isso pode ser um elemento entregue pro outro, sem essa perspectiva do estado do autoral no seu trabalho? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre a sua compreensão desse lugar. Ah, muito obrigado, né, adorei, muito bom, tanto que naquela apresentação da Mário, foi quando a gente, quando eu te conheci lá, né, e aí o Edgar, num ato falho intencional, disse que eu tava fazendo uma tese zine, e aí você falou assim, assim, menos que por aí, eu quero ver e tal, e aí isso ficou, né, marcado entre a gente, a gente te convidou, porque a gente sabia que você seria a pessoa que mais estaria a contribuir com essa criação. Vou começar a falar uma coisa assim, quando eu comecei a entrar no programa da pós, de arte e cultura visual, eu tive um problema técnico, muito simples, que aí entra um pouco, vou tentar te responder, dar alguns encaminhamentos para a resposta, que era o seguinte, onde é que a gente guarda a nossa produção? Primeira coisa. Segunda coisa, como é que a gente faz com que as pessoas acessem essa produção? Um exemplo, no final dos anos 90, até mais ou menos a questão do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, a gente tinha uma visão da internet muito otimista, né, que lá seria o espaço onde todo mundo, ponto a ponto, ia trocar todas as coisas, e aí, a partir dessa troca, a gente ia criar uma inteligência coletiva mesmo, né, intertextual e toda essa situação. Então, eu comecei a pensar assim, como é que eu faço, então? Eu tenho que colocar onde? Bom, meus vídeos eu tenho que colocar no YouTube, nessa mesma comparação, aí depois eu tenho que pagar uma internet boa no celular, por exemplo, de dados, não sei quantos, para poder ter acesso a essas informações. Então, eu comecei a pensar uma alternativa a isso. E aí, essa questão da ficção científica, né, a questão cyberpunk e tal, me deu muito essa ideia do ciborgue, né? Então, eu comecei a pensar um pouco em que a presença do artista, ele também teria que ser performática nesse sentido. Ele teria que carregar no corpo dele, como um ciborgue, as obras de arte dele, né? Se no meu caso eu faço obra de arte digital, então eu teria que trazer no meu corpo. E aí, eu achei uma solução para isso. Vou até mostrar aqui. Eu tenho ela aqui. É um modem. Então, a citação seria o seguinte, as grandes empresas de telefonia celular, né, elas estão cada vez mais tornando a questão analógica obsoleta, até mesmo em termos de rede social analógica obsoleta. Então, eu pesquisando algumas coisas para tentar solucionar isso, eu encontrei essa coisinha aqui, ó, que ela é um modem. E aí, você acopla um pendrive, aqui, você acopla um pendrive ou um HD externo, e você tem toda a sua obra disponível para quem estiver no raio, perto de você. A gente já tem uma tecnologia simples, mas próximas da gente, onde a gente pode solucionar isso, a gente trazer de volta a proximidade do artista, ele compor no corpo dele, né, como a gente carrega um celular, por exemplo, uma coisinha dessa. E o interessante disso daqui é que não precisa de acesso à internet, ele é uma intranet. Você pode compartilhar com quem está próximo de você toda a sua obra. Então, eu brinquei com essa situação e aí eu comecei a pensar que as nossas relações com presença e obra, ela teria que estar fundida nesse sentido, né? Assim, por exemplo, o último senhor de uma etnia indígena agora, que morreu de Covid, ele era o último da etnia dele. Ou seja, ele era uma entidade biológica que continha ainda toda uma linguagem, todo um cosmos dentro dele. E aí ele morreu, né, por Covid, descaso, essa coisa toda. E agora? Como é que a gente resgata essa pessoa cosmos, né? Ela é uma pessoa cosmos. E aí o processo de artistas, a gente, né, como artistas, a gente teria que ser, de alguma maneira, essa pessoa cosmos, né? E aí talvez essa brincadeira cyborg punk, essa coisa assim, ela se torne uma alternativa, onde a presença do artista seja necessária até mesmo para se ter acesso à obra desse artista. Então, é para a gente resgatar o analógico dos encontros. Claro, a gente pode usar essas maquininhas aí que estão disponíveis, mas o processo maior é que a gente, além de ter a liberdade em relação ao software, né, aos processos criativos, também a esses hardware, né, dessas situações. Então, aí talvez o encaminhamento que eu posso pensar, assim, é essas pequenas intervenções no nosso corpo mesmo. A gente poder também fazer momentos de sabotagem a isso, em termos de presença, né? É, mas eu queria entender, assim, Léo, e eu acho que é importante, assim, mesmo que seja rápida ou mesmo que não exista ainda uma reflexão, e o que pode ser reescrita a partir do que você escreve, né? A sua escritação, as suas narrativas, a sua, toda a sua obra, pode ser? Pode ser compartilhada dessa forma? Sim. Distribuída, né? É, eu penso bem nessa situação mesmo, assim, do tipo, a coisa da abundância e da dádiva, né, se a gente quiser mesmo resgatar os processos de utopia comunitária, porque uma tensão que existe muito entre o artista é a questão de ser autor, viver uma vida autêntica como autor, autora, que faz as suas coisas, e aí você, nesse processo, se destaca de toda a situação, de todas as outras pessoas e tal. O meu processo seria pensar esse caminho inverso, de que toda a autoria ser assumida como coautoria, e aí essa situação desinibida mesmo. Ou seja, então, assim, o que eu apresento na tese nesse sentido, com a minha linguagem, então, por exemplo, porque eu me dediquei muito tempo ao pré-textual da tese, porque é como se eu estivesse dando aqueles pormenorzinhos, como se fosse aqueles dados mais básicos, para se entender um pouco e também se mexer ali, né, aquele processo do código livre, né, Então, eu estou disponibilizando os meus códigos livres de criação de todas as minhas obras, para que, além da apreciação, fruição e tal, a pessoa também possa desmontar, remontar, ela fazer a sua situação, porque eu penso que o processo comunicativo, no final das contas, é o que está por trás dessa situação, né, assim, que a gente só se comunica no final das contas com essa relação de entrega, de, né, de pegar, de pegar de outro e tal, tratar, igual agora, ninguém é dono de uma palavra, né, ah, eu criei uma palavra, agora eu sou dono, não, todo mundo usa e recria essa palavra, então, todos os processos também com música, com vídeo, com imagem e tal, que alcançasse esse mesmo nível, né, de uso, porque aí a questão seria não pensar mais o artista como aquele que se destaca da sua cultura, mas o artista que ele é um contribuidor da cultura em todos os níveis, né, até no nível mais básico ali do átomo ali, então, eu acho que talvez a minha situação realmente seria essa, por se pensar quebrando o direito autoral, por exemplo, e fornecendo lugares para que as pessoas tivessem acesso, não só a obra finalizada, mas os componentes básicos que levaram à obra, né, seja até mesmo indicações de programas, por exemplo, softwares ou conhecimento para fazer alguma coisa, né, ela tenha esse caráter mais de dádiva completa, que aí sim seria uma comunicação nesse sentido. Obrigada, Léo, e eu parabenizo novamente, fantástico o trabalho, e realmente, assim, fico muito feliz por poder ter participado aqui desse momento. Muito bom, obrigado. Gratidão, professora Daniela, pelas contribuições, pelo debate aí, por essas questões interessantes que você trouxe para o Léo. Obrigado, Léo.